Hoje vou te ensinar uma sobremesa deliciosa que não vai leite condensado, você vai precisar apenas de 4 ingredientes e ela fica além de linda, super deliciosa, muito leve, doce na medida certa e que vai super bem na sobremesa de um almoço de domingo. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já dê seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também estará disponível aqui embaixo na descrição, então pra isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu vou começar aqui a receita picando o abacaxi, aqui eu tenho uma peça de abacaxi pérola, é um tamanho médio, ele não é muito grande, mas também não muito pequeno. Eu vou cortá-lo em rodelas de mais ou menos um dedo de espessura e depois essas rodelas em cubinhos pequenos. Se você quiser aproveitar 100% do abacaxi pode picar o miolinho dele também, agora se você perceber que ele está um pouquinho mais firme e não quiser utilizar é só descartar, que é o que eu vou fazer. Agora que eu já piquei todo o abacaxi, eu coloco ele aqui no fogo na panela e acrescento uma xícara de chá de açúcar, cristal ou refinado. E aqui eu vou deixar ele cozinhando até secar toda a água, não é necessário acrescentar mais água porque ele já solta bastante e eu deixo cozinhando aqui no fogo médio até secar essa água e os pedacinhos ficarem macios. O abacaxi já ficou pronto, os pedacinhos já estão macios, mais amarelinhos, a água dele secou praticamente tudo, já estava até colando no fundo da panela. Agora eu vou tirar esse abacaxi aqui da panela quente e transferir para uma peneira para escorrer esse excesso de calda que ainda tem aqui no fundo e vou para a próxima etapa da receita. Então aqui na tigela eu coloco três envelopes de gelatina de abacaxi e dissolvo em 300 ml de água quente. Vou mexendo até não ficar nenhum pozinho e aí depois eu acrescento mais 300 ml só que de água fria. Agora aqui na gelatina eu acrescento o abacaxi cozido e já escorrido. Para montagem da sobremesa eu vou usar a assadeira de alumínio redonda de furo central e ela tem 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Mas se você quiser até fazer numa travessa para não desenformar a sobremesa, para pegar em colheradas, também pode. Eu vou untar o fundo dessa assadeira aqui com um fio de óleo, vou espalhar bem em toda a lateral e também aqui no centro e depois eu retiro o excesso com o papel toalha. Agora é só colocar a mistura da gelatina com o abacaxi. Agora eu levo a sobremesa para a geladeira por mais ou menos duas ou três horas ou até que na parte de cima ela já esteja firme ao toque para que eu consiga colocar a segunda camada de creme sem que ela se misture ou afunde. Agora como a primeira parte da receita já está firme na geladeira, eu coloco aqui no liquidificador 200 ml de água quente e mais dois envelopes de gelatina de abacaxi. Vou dar uma batida aqui por mais ou menos um minuto só para a gelatina se dissolver. E agora eu acrescento duas caixinhas de creme de leite. Somente isso, agora eu volto a bater por mais ou menos três minutos até que tudo fique bem homogêneo. Agora com a gelatina já bem firme, eu despejo com bastante delicadeza essa mousse que eu acabei de bater. Agora eu cubro a minha forma com o plástico filme e volto ela para a geladeira por pelo menos quatro horas que agora ela tem que ficar totalmente firme, bem geladinha para conseguir desenformar depois. Sobremesa pronta e agora chegou a hora de desenformar. Aqui eu vou passando essa faquinha que ela não tem a serra, vou passando em toda a lateral e vou levantando um pouquinho da assadeira para entrar ar entre o pudim e a assadeira. Se tiver alguma resistência que ele não está desgrudando, pode até colocar na boca do fogão rapidamente só para dar uma leve esquentadinha que aí ele já se solta. Uma ótima opção de troca também é fazer no sabor de pêssego. Troca a gelatina de abacaxi pela de pêssego, usa o pêssego em caldas que aí você retira o excesso da calda, pica em cubinhos e só mistura na gelatina. Aqui na finalização você pode decorar a parte de cima com mais doce de abacaxi ou até mesmo coco seco em flocos que fica super bonito e também combina muito com o abacaxi. Mas eu gosto bastante desse visual do abacaxi todo no topo, eu acho que fica lindo, então eu deixo ele assim mesmo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com aquela pessoa que ama pudim. Aqui na tela eu separei mais algumas receitinhas que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau! Eu vou ficando nessa, tchau, 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 tchau!